Entender os diferentes dispositivos de microagulhamento vai fazer com que você tenha resultados melhores. Ambas ferramentas são utilizadas na técnica de microagulhamento com a finalidade de realizar microlesões na pele. O objetivo é aumentar a produção de colágeno e fazer o famoso Drup Delivery. E para quais casos isso é indicado? Cicatrizes, especialmente as de acne, estrias, calvície, melasma, Drup Delivery em geral, envelhecimento e flacidez da pele. Uau! Dá para fazer muita coisa, não é mesmo? Agora vou te mostrar a diferença da lesão entre as técnicas. O Smart Derma Roller é formado por um cabo e um cilindro com microagulhas. As microagulhas irão rolar sobre o tecido promovendo uma lesão cônica. Você deverá escolher o tamanho da agulha do seu dispositivo. O Smart Derma Pen é um dispositivo elétrico que as agulhas são inseridas na pele em um movimento a 90 graus de 70 a 110 vezes por segundo, formando uma lesão cilíndrica de recuperação mais acelerada. No Smart Derma Pen, você poderá escolher o tamanho da agulha no próprio dispositivo. O Smart Infusion permite a entrega de ativos com menor dano epidérmico. Trata-se de um dispositivo que combina um microagulhamento com a penetração de substâncias indicadas para tratamento de melasma, Skin Buster e Meso Botox. As agulhas presentes no Derma Pen e Infusion carimba verticalmente a epiderme, penetrando em todos os tipos de pele, sem o risco de dobrar, quebrar ou causar maiores danos epidérmicos. Com toda essa explicação, agora ficou fácil compreender cada dispositivo. Obrigado. 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 Obrigado.